Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para matar a saudade dos anos 70, 80 e 90. Eu sou o Luiz Pedro e hoje relembraremos o trio inglês Swing Out Sister, que emplacou nos anos 80 músicas que fizeram parte de trilhas sonoras de novelas de grande sucesso aqui no Brasil. Uma delas é a música Brecal. No decorrer do vídeo relembraremos várias canções do grupo e você terá a oportunidade de ouvir várias músicas de sucesso também no ritmo soul, que é como eles vêm se apresentando nos últimos tempos. Inclusive eu quero que ouça a versão em soul da música Brecal e que deixe a sua opinião do que vocês acharam da canção no novo ritmo. Swing Out Sister Embora seja um duo composto por Corrine Jo e Andy Connell, foi formado inicialmente como um trio, tendo o Martin Jackson como baterista. Os britânicos deram início ao grupo no início dos anos 80. O título deles foi pensado no filme Swing Out Sister, de 1945. Logo no primeiro disco trouxeram o single de maior sucesso da banda, a música Brecal, que fez parte da trilha sonora da novela Sassaricando. Foram indicados ao Grammy de 1988 nas categorias de melhor artista revelação e melhor performance vocal pop por um duo ou grupo com a música Brecal. O segundo álbum, lançado em 1989, foi muito bem recebido pelo público, mas com uma queda drástica na venda de álbuns em relação ao primeiro trabalho. Neste vem incluído a música Yon Mai Mai e foi também nessa época que o baterista Martin Jackson saiu do grupo. Em 1992, no terceiro álbum, trouxe uma música que fez parte do público. E fez parte da trilha sonora da novela De Corpo e Alma, da Rede Globo. Essa novela, infelizmente, marcou a todos os brasileiros em virtude do assassinato da atriz Daniela Pérez, pelo ator Guilherme de Pádua e Paula Tomaz. Daniela fazia o papel de Yasmin e Pádua o personagem Birajara, o Bira. Um dos temas abordados nessa novela foi o transplante e doação de órgãos. Ouçam a música agora e vejam se vocês se recordam dela. Música 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 No último CD lançado no Brasil pela Mercury, Trouxe mais alguns sucessos. Vamos ouvi-los. Música 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 O quarto álbum incluiu o sucesso Lala, que é uma regravação do sucesso dos Delfonics, que se tornou o tema do filme Quatro Casamentos e Um Funeral. Música Se você está passando aqui pelo canal e ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora. Agora se você já é inscrito, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like, seus comentários e ajude o YouTube a recomendar nossos vídeos e o nosso canal para mais pessoas. Música Ao longo do tempo, os Swing Out Sisters foram perdendo espaço e notoriedade, principalmente aqui no Brasil, embora ainda tenham muitos fãs por aqui. Eles seguem fazendo shows pelo mundo com seus maiores sucessos e com várias músicas sendo cantadas, mas em ritmo de soul. Um dos lugares que eles mais fazem sucesso nos dias de hoje é no Japão. Atualmente, o grupo tem participado de festivais de jazz em todo o mundo. Em uma dessas apresentações, a música Brekal recebeu uma versão tocada em soul. Ouçam como ficou a música nessa nova versão e deixem a sua opinião em qual estilo você mais gosta de ouvir a música. Música 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 Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste nosso novo vídeo de hoje. E não se esqueçam de antes de sair daqui, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Um abração a todos e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau!